Olha quem vem ali! Azarinho, olha! Tava demorando pra essa peixe aparecer, rapaz! Que bichiguete que não sabe onde é não cê, hein? Dessa hora já passou por aqui já, hein? Já sentou o cinto, hein? Olha! Eu quero ver que a mercadoria fique podre ali! Você vai ter que me comprar de qualquer forma! E aí, casinho? E aí? Vamos ver de uma coisa! Olha isso aqui, ó! Faz tempo que tu tá por aqui, hein? Poxa, tem que empinhar o que que eu tô por aí? Eu vendi umas mangas ali, sabe? Uns abacados por caba Me deu a metade do dinheiro Olha, moleque, tá pregado! E disse que vinha buscar o resto logo cedo! E eu dei os endereços do sítio, mas... Pelo horário... Já tá atrasado! Esse caba se perdeu nesse sítio! Ah, doido! Perdeu o monte de caminho da gona desse? Se perdeu! Acho que ele passou aqui por baixo e desapareceu lá por norte! É, eu acho que ele passou reto aqui! Eu vim buscar uma bota aqui! Quinhentos quanto? Quinhentos quanto? Me deu duzentos e cinquenta, ficou duzentos e cinquenta! Mas eu tô com a mercadoria aí! Se apodeceu, senão... Ele vai ter que me dar o dinheiro depois do dia que a gente se encontrar! Porque arranquei, tá ali ó! Deu quatro caixas de verdura! De fruta! Deu tudo isso! É, duas de morro e duas de abacate! Agora tem uma coisa! Fiz doce, doce, doce feito mel! Hehehe! Não te dão uma bola porque tá tudo... Tá tudo vendido! Hehehe! Vixe, que parece difícil! Pra que eu fui inventado fazer minha matrícula? Eu não sei nem por onde... Como é isso aí, esses verbos? E ainda formar uma frase com três verbos! Vou ter que ir na biblioteca! Pela homenagem! Eu pedi a Deus que me dissesse um verb! Eu não sei nem por onde eu vou chegar! Eu vou chegar perto do Toyota! E fazer minha matrícula da escola! O que que tá ali? Azarino e Candinho! Oi gente! Oi gente! Oi! Oi! Hehehe! A bola da peste chegou, é! Que nossa, senhor do céu! Tu tá correndo mais do que é maluquice aqui no sítio, viz? Ainda, mas sobe e desce pôs cantos! Olha! Mas não diga a verdade não! O que? Que tu está grávida. Não, você... Olha, ela saiu... Eu saiu tu, rapaz? Não está grávida não, rapaz. É porque ela aumentou os quilinhos. O porra. Ela pula os cachorros. Sabe o que estava falando aqui? Dona Carminha. Depois tu pega ela, viz? Não me deu nada. Estava dizendo aqui, minha filha, que tu está rabujuda. Estava trepando mais porque é seu chuchu em cerca. Aí me deu uma coisa. A vida não interessa para você não, viu? Você está falando de mim. Porque se ela fala isso para você, é porque você fala de mim também. Não, 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 não. Você vai para lá, velho. Você está brava. Eu vou... Eu tenho que estar no Torreota aqui, eu tenho que estar no Torreota para poder fazer mais uma turística. Depois de vem, quer estudar. Não tem que estudar mais gente, rapaz? Você acaba novo assim, que nem caninha. Nunca é tarde para poder estudar não. Tem que estudar ali. Está certa, rapaz. É, tem razão. Eu quero ver que o juízo dela cabe... E você ter mais uma turística? Essa escola. E você ter mais uma turística? E a polícia do seu formato? Está foda. Só formou de astronomia de técnicas federais. Não é? Não é? Não é? Acertou. Para poder passarar, vamos cantar aí. Tu não sabia não, foi? Eu estudei a leveza da ciência. Você está vendo essa pedra aqui? Hum. Essa... Tirar a mão. Se eu me esforçar muito, eu consigo levantar essa pedra. e botar uma cabeça de grandinho na sua. Levantar a pedra. Então faça isso. Você me esforçar muito. Agora vai depender de vocês também. Posso usar vocês? É. Pega aqui, Carinha. Pega aqui. Pega aqui. Pronto. Vai. Força. Força. Vai. Vai conseguir não. Moveu, moveu. 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 Mas tem que ter a dor. Você viu que moveu. Mas para levantar mesmo, tem que ser as pessoas certas. Aqui a pessoa tem o corpo fechado. É. E se você tiver o corpo aberto que nem vocês assim, qualquer coisa ali entra e atrapalha. O raciocínio da... A minha conexão aqui com o juiz de vocês. Olha, a tropinha não está ali. Estão bem esperando para ir para a rua. Não vai conseguir levantar essa pedra, rapaz. Você não está nem conseguindo levantar meu bilão mais. Isso é conversa, Carinha. Tu me respeita, esse bicho. Tu deve ter uma coisa mais pesada e dura aqui nessa região. É do sábado. Pia. Pergunta bebeu aí. O que é o negócio? Firme? Ela não vai saber se ficar na minha filha. Acho que ela nunca viu. Não. Que é isso, hein? Se chocasse no quê? Até para ver tem que ser com lupa. É o quê, hein? E quando vê... Olha para ele, é. É mesmo. Não, não esquece. Olha. Está anotando os bichos aí no meio da rua. O roteiro. Nada. Está fazendo o quibuete dos cafés. É isso aí. Voltei a estudar. Meu Deus. Eu estava falando isso agora. Eu vou fazer a minha matrícula hoje. E é? Ah, meu Deus do céu, mulher. Já começou desde a semana passada as aulas. Tu jura? Juro. Inclusive, minha professora passou uma tarefa para mim de casa. Ele disse que é para mim fazer aqui três verbos. E ainda pegar os três e fazer uma frase. Eu vou esperar um pão. Está aqui. Você não vai passar nenhum por aqui, não? Não. Eu estou esperando um pão já. E eu estou esperando o meu também. Ei. Isso é caso perdido. Por quê? Que verbo? Vocês não sabem não. Eu li para mim de roteca. Eu li para mim de roteca. Eu li para mim de roteca. O que tu sabe eu sei. Tu sabe? De verbo não. Mas de verme. No barriguezinho. Pronto. Agora eu vim. Olha. Tu não sabe não de verbo não para mim notar. Você anota aí? Não é bom. Bicicreta. Bicicreta? Isso. Bicicleta. Não. Não é bicicleta não. É bicicleta. E outra. Não é verbo não. Mas eu vou anotar assim mesmo. Sabia que você ia falar mesmo. Bicicleta. Bicicleta. E tu não sabe não? Rapaz. Bota aí. Prástico. Prástico? Olha. Prástico. Também não é verbo não. Bicicleta. É plástico. Mas eu vou anotar aqui. Vai que a professora aceita. Precisa de mais uma aí? Precisa. É três. Parece que é uma resposta. O azarinho não sabe de algum. Não sei. Bota aí. Hospedar. Hospedar. Eita. Tu foi o único que acertou. Vai. Acertou. 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 Agora me diz uma frase com o verbo que tu mandou anotar aqui. Isso aí. Espera aí. Já isso. Nota aí. Diz. Hospedar das bicicletas de prástico. Que mesmo. Vai traitar ali gente. Olha. Eu vou te dizer uma coisa. Bicicleta. Burro. Não é verbo não. Mas dá para vocês três aí. Sem ser verbo mesmo. Três burro. Dá uma livre. Não é verbo. 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 É por isso. É disso que eu digo. Quando vem um precisando. Pise e esmagar. E não vai ajudar não. Porque é pior. O cabelo vai ajudar e sai por mim ainda. Vamos levantar essa preta. Boa.